. 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 Porque ao mesmo tempo que você faz, você faz uma puntação abdominal. Porra, aí ele pega dois exercícios em um? É, assim, quanto mais isolado, mais difícil fica. Aí na hora de roubar, você recruta mais grupos musculares pra te ajudar a fazer aquele exercício. Ah, você já tá cansado, né? Ele deixa de ser um exercício isolado. Ah, entendi. Você usa outros grupos musculares, você vai roubar pra você fazer mais repetições. Então ainda vai estar trabalhando o tríceps, mas vai estar um pouquinho mais leve. Você tá usando outros grupos musculares, isso vai te ajudar a fazer mais repetições. Senão você ia parar, entendeu? Travou, parou. Então ele alivia de certa forma um pouquinho a carga no músculo que tava isolado. Sem você precisar mexer na carga. Sensacional. É, tem que cheirar aí pra entrar em visão. Tira o preto. Não, cheira só esse mesmo.